Priscila, girl Preciso me mover O tempo não para Pre-let, girl Pre-pre-pre-let, girl Se eu olhar de canto me para Sedutora, mentira e dispara A vital ritmo acelera Xingue no vento, a química impera Noite quente, copo colado Com essa sua dança eu tô enfeitiçado Essas barreiras se olha pra trás Pre-let, girl Pre-let, girl Preciso me mover O tempo não para Pre-let, girl Pre-pre-pre-let, girl Pira e catrena, lina na nossa ceia As luzes e peças são mãos de ideias Parado dessa rotina que sempre cansa Tenticidade que é nossa aliança Confiantes e independentes nós vamos voar Para os desafios pra gente superar E prestar seus objetivos a conquistar Com essa nossa força não vamos parar Pre-let, girl Acho que eu não vou me envolver Não vou machucar minha alma Pre-let, girl Você só quer me ver Quando nenhum te dá vara Pre-let, girl Essa é a última vez Que eu vou te levar pra casa Pre-let, girl Oh, 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 oh Pre-let, pre-let, girl Pre-let, girl Oh, no Fiz ou me mover Porque o tempo não para Oh, 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 oh Se a verdade canta, eu me para Sedutora, mentira e dispara Na brutal, ritmo acelera Xingue no vento, essa química impera Noite quente, copo colado Com essa sua dança, eu tô enfeitiçado Essas barreiras se olha pra trás Pre-let, girl Pre-let, girl Pre-let, girl Pre-let, girl Pre-pre-let, girl Pira e cadernalina nas nossas reias Preciso de desprezo, sou mãos de ideias Maravilhoso dessa rotina que sempre cansa A plenitude que é nossa aliança Com clientes independentes nós vamos voar Para os desafios pra gente superar E prestar seus objetivos a conquistar Com essa nossa força não vamos parar Pre-let, girl Acho que eu não vou me envolver Não vou machucar minha alma Pre-let, girl Você só quer me ver Quando nenhum te dá vara Pre-let, girl Oh, oh Essa é a última vez Que eu vou te levar pra casa My pre-let, girl My pre-let, pre-let, girl Pre-let, girl Oh, no Fiz eu me mover Porque o tempo não para Oh, oh 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 Oh, oh, oh